A igreja segue caminhando, vamos caminhar! Amém! Quem segura? As lutas e as provas, a igreja segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando. Glória a Deus! Aleluia! A igreja segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando. Aleluia! Não podemos parar! Aleluia! Querida, Jesus, em breve, vem com os braços, a igreja querida, segue caminhando, segue caminhando. Oh, glória a Deus! Aleluia! A igreja segue caminhando, cante! Oh, glória a Deus! Aleluia! A igreja segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando. Aleluia! Quem pede a igreja? A igreja caminha! Jesus falou aos cegos, ora e vigiais, ora e vigiais, ora e vigiais, ora e vigiais, segue caminhando, segue caminhando. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! A igreja segue caminhando, oh glória, aleluia! A igreja segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando. Aleluia! E tu, meu amigo, vem já e aceita Cristo. E tu, meu amigo, vem já e aceita Cristo. Segue caminhando. Oh, glória, aleluia, aleluia, a igreja segue caminhando. Oh, glória, aleluia, a igreja segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando. Quem diz amém?